Olá, seja bem-vindo ao Conexão e Carreira. Hoje é a nossa última edição desta primeira temporada aqui na Plena TV. E é claro que para fechar com chave de ouro, eu convidei um amigo muito talentoso que vai conversar com a gente sobre um assunto para lá de especial. Vai falar sobre música, como a música pode nos auxiliar na nossa aprendizagem, no desenvolvimento de competências e também a levar de uma forma mais alegre e mais esperançosa esse período de quarentena, de pandemia. Eu vou falar agora com o Rogério Velasco. Seja bem-vindo. Olá, Josi. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz pela oportunidade. E vamos lá, vamos falar sobre esse assunto que é maravilhoso, que eu acredito que consegue agradar a todo o público. É verdade. Rogério, há quanto tempo você é professor de música e é de canto, de algum outro instrumento? Quais instrumentos? A gente já viu que tem um violão ali do lado. Conta para a gente. Bem, eu dou aula de violão já há algum tempo para iniciantes, aí já tem uns 12 anos. E como professor de canto eu atuo há 8 anos, trabalhando nessa área, professor de canto, preparador vocal, fazendo produção, gravação de backings, essas coisas assim. Esse trabalho mais voltado dentro do estúdio, de 8 para 9 anos. Bastante tempo, não é mesmo? Legal demais. E o Rogério é muito talentoso, tem uma pegada aí com vários instrumentos, né? Eu já ouvi você lá no teclado, bateria também pega um pouquinho. A gente arranha um pouquinho o ambiente da igreja, né? Que eu cresci e estou lá até hoje. Ele permite a gente ter esse contato com vários instrumentos. Não sou bom em todos eles, não. Eu tenho a minha praia, né? Mas a gente arrisca um pouquinho nos outros instrumentos também. Ah, que bacana. Rogério, nesse tempo todo que você tem como professor, com tantos alunos que eu sei que você tem, como que é essa situação do benefício que a música traz a nível do seu aluno lá na escola, lá na faculdade? Como é o desenvolvimento dele lá? Bem, a música, a gente sabe, a música é terapêutica, né? E ela ajuda a gente a relaxar, ela te transporta para um ambiente diferente. Às vezes você está ali estudando para uma prova, você está concentrado, chega um tempo que a sua mente não processa mais. E você tira um tempo, põe uma música para tocar, sai, vai pegar um ar e aquilo vai transformando o seu ambiente novamente para você voltar a se concentrar, isso seja nos estudos, seja no trabalho, né? Você sabe do trabalho, você trabalha com essa questão empresarial também. Há ambientes de empresa que tem o tempo lá dos funcionários darem uma parada, escutarem uma música, empresas colocam até música ao vivo, né? Na hora do happy hour ali para dar uma desestressada e tal. Então, assim, a música tem esse papel importante, porque além da questão terapêutica, ela é entretenimento. Então, assim, é um conjunto muito grande. Acho que definir a música no contexto geral, assim, é até difícil da gente achar palavras para defini-la, né? De uma forma específica. Ela abrange muita coisa positiva. Sim, é verdade. Eu estudei música há muito tempo, né? Você sabe disso. E eu adoro levar a música para todos os meus trabalhos. Então, se eu estou fazendo um treinamento, se eu estou ministrando uma palestra, eu gosto sempre de levar a música como um recurso para tornar aquele trabalho mais alegre, mais energizado. E as pessoas gostam, elas se conectam muito mais com a música ali, com esse componente, esse ingrediente especial. Agora, Rogério, nesse período que a gente está vivendo, eu acredito que você esteja precisando se reinventar também. Não é mesmo? Porque suas aulas eram mais presenciais. Como você está fazendo agora? Bem, eu tenho atendido por videochamada. Eu criei uma espécie de assessoria via WhatsApp. É onde eu mando os vídeos com os conteúdos, áudios, e vou mantendo, assim, um bate-papo semanal com os alunos. Porque, assim, a videochamada é aquela coisa fria. Acabou aquele momento, foi. Só na semana que vem. Essa assessoria que foi criada, você tem contato com o aluno todos os dias, praticamente, qualquer dúvida que o aluno tem. Eu faço um vídeo aleatório, rapidinho. Não, você vai fazer assim, olha, cuidado com isso aqui, olha a postura. E a gente vai corrigindo e vai trabalhando dessa forma. Para a gente... A gente tem que se virar. Essa é a verdade. Tem que correr atrás de qualquer maneira. Eu já fazia esse trabalho com alunos de fora da nossa cidade. Eu já trabalhei com alunos de São Paulo, de Minas Gerais, BH, mais especificamente, alunos de Recife. Então, assim, eu já tinha um pouco de experiência com isso. Foi só incrementar uma coisa ou outra para a gente conseguir também chamar a atenção do aluno. Para que ele não desistisse ou não desanimasse nesse período em que ele não pode ter as aulas presenciais. Entendi. Que bacana. Legal, né? Vocês ouviram aí. Todos os profissionais estão precisando se reinventar. Essa é mais uma vez a palavra de ordem. Afinal, a gente está vivendo mais uma crise que vai passar. Nós temos que pensar positivamente. Tudo isso vai passar. A gente vai ter uma série de desafios pela frente, mas muitos aprendizados também. E por falar em aprendizados, Rogério, quanta coisa linda a gente tem visto através da música, com essa função terapêutica que você falou. Não é verdade? E eu vi, por exemplo, pessoas cantando das sacadas dos seus prédios, das suas casas. A gente viu aqui em Campos, o Corpo de Bombeiros fez um trabalho belíssimo, que eu quero, inclusive, parabenizar mais uma vez. Eles ergueram aquela escada, não sei nem o nome específico, mas aquela escada que eles usam para resgate. E aí um bombeiro ficou lá no topo, tocando um saxofone em diversas regiões aqui dentro de Campos. E foi algo muito lindo mesmo. Você viu? Vi, assim, reportagens e vídeos que começaram a chegar nos grupos de WhatsApp a todo momento. E foi maravilhoso, assim, uma experiência única. E os amigos que sabem que eu sou músico, assim, e mano, cara, você viu que lindo, olha isso aqui, olha que iniciativa bacana e tal. E, assim, até quando a gente olhava as reportagens, né, os depoimentos das pessoas que estavam ali naquele momento assistindo, a emoção que aquilo gerou, que aquilo causou, aquela coisa, foi muito bom. Mesmo eu não estando ali ao vivo, eu fui muito impactado positivamente por essa iniciativa. Foi muito lindo mesmo. E aí está essa função terapêutica que você disse, né? A música, pessoal, tem esse poder, na verdade, de nos ajudar a transcender, de elevar a nossa alma, né? O nosso espírito, de fazer com que a gente se conecte com algo positivo. Traz para a gente sentimento de esperança, de alegria, traz leveza para a gente enfrentar qualquer percalço da vida. Seja qual for a sua crise, não é não somente relacionada a esse novo coronavírus, mas a gente está vivendo uma crise, algum conflito dentro do nosso ambiente familiar, no contexto do trabalho. Seja onde for, quando a gente coloca a música, nossa, tudo fica diferente. O contexto, a gente passa a enxergar para além da situação o problema. A gente passa a ver que existem alternativas. É ou não é, meu amigo? Ah, com certeza. A música, ela tem uma função, um papel tão legal, assim, a gente percebe, quando você está num evento de música, ainda alguns shows muito grandes, a gente vê, assim, a área VIP, a área aquilo, a área isso, mas no final das contas está todo mundo no mesmo contexto, todo mundo com o mesmo objetivo, quer se divertir, quer desestressar, né, quer encontrar amigos, né, e o show, a música proporciona, em uma proporção menor, os restaurantes hoje, quase todos os pontos de encontro da cidade têm música, né, e durante muito tempo, a música nesses ambientes era aquela coisa da música ambiente, o cara estava ali quase que nem era visto, né. Hoje em dia o pessoal, não que não acontecesse antes, mas hoje é muito mais comum, as pessoas pedem música, as pessoas querem cantar junto, que é da canja, mesmo sem saber cantar, mas está ali naquele momento, aquela oportunidade de se divertir, então, é... Quer aproveitar para fazer até declaração de amor, né, vai lá e pede a música, ainda... Muito, muito. Pede a moça em casamento e por aí vai. Muita coisa, isso assim, é... E pedido para reconciliação, menina, já passei por cada uma, que você não pode acreditar, tem de tudo, tem de tudo. Por falar nesse ramo da música, a música se tornou um grande negócio, né, nos últimos tempos. A gente tem visto nesse movimento de quarentena, vários profissionais, vários músicos, instrumentistas, cantores, atuando com live show, né. Eles têm todo um movimento, é claro, de solidariedade, arrecadando doações, mas há também toda uma estratégia de marketing com isso. O que você tem a falar sobre a sua percepção sobre esse momento? Bem, assim, é uma forma de... do trabalho continuar. Por mais que não tenha a remuneração de sempre, né, os shows não estão acontecendo, então não tem cachê. Porém, os patrocinadores continuam e é uma forma de... de que esse artista continue sendo visto. Até porque é uma frase muito batida e conhecida, quem não é visto, não é lembrado, né. E, assim, não só nesse período, Josi, mas de uns tempos pra cá, a música, ela tem sido, assim... Se o cantor, se o artista, ele não... não tiver junto com ele, ou se ele não tem essa veia empreendedora, empresarial, ele não consegue trabalhar mais. Porque a música é literalmente um negócio. Não deixou de ser arte, não tem como, mas ela precisa estar atrelada a um negócio. Porque não adianta o cara ser talentoso se ninguém o conhece. Então, hoje, assim, rede social. Não só nesse período que a gente está passando, mas no geral. E falo por uma experiência própria. Eu já dou aula esse tempo todo. Mas até aqui na nossa cidade, eu fiquei conhecido do ano passado pra cá. Por causa da rede social. Onde eu fiz um curso básico de marketing digital. Coisa rápida mesmo, assim. Bem iniciante mesmo, assim. Mas só pra ter uma noção de como funcionava aquilo. E a minha carreira como professor, principalmente, decolou. Assim, a ponto... vamos falar em números. Eu tinha aí 15 alunos, 20 em um período muito bom. Ano passado, eu fechei o mês de novembro com 45 alunos. Então, a diferença é muito grande. Como eu te falei, eu já tive alunos e tenho trabalhado ultimamente também por meio da internet com alunos em São Paulo, com alunos em BH, com alunos em Recife. E fora, procura de alguns, de outros lugares do nosso país que os horários não se encaixam. Porque eu preciso ter aquele tempo pra poder preparar aquela aula. Ou, no caso da videochamada, eu preciso disponibilizar aquele tempo pra ter aquele contato por videochamada. E como eu tenho muitos alunos presenciais, eu não posso atender. Ou seja, sem o trabalho, sem a visão de empreendedor, sem a visão de empresário, o meu trabalho... Talvez eu nem estivesse trabalhando com música mais. Essa é a verdade. Porque eu sempre ouvi... Ah, Rogério, mas você é tão talentoso, você dá uma aula tão legal, você é tão didático, mas você tem tão pouco aluno. E por que que, às vezes, aqueles que nem... não tem tanta desenvoltura pra dar aula ou pra tocar, seja o que for, tem tanto trabalho? Porque ele sabe trabalhar a questão do marketing, ele sabe aparecer. Então, não tem jeito. Hoje, pro cara ser músico, ou ele tem um empresário muito forte, ou ele tem que saber trabalhar a própria imagem. É isso. Pegaram as dicas, né? Rogério falou aqui pontos muito importantes. Porque todo profissional, ele precisa, nessa era tecnológica, lançar mão dos recursos da tecnologia, das mídias sociais, por exemplo, pra ter uma carreira próspera. E, além disso, o Rogério falou aqui que muito mais do que ter competência, que é essencial, precisa ter estratégia. Não é isso, Rogério? Exatamente. Sem estratégia, a gente não consegue, não dá. Porque, hoje em dia, principalmente, com essa erupção, vamos dizer assim, da internet e a rede social interligando tudo, tudo muito rápido, a notícia vai e chega e vai muito rápido. A gente, você vê uma notícia de uma coisa boa, que daqui a pouco é um caminhão de notícia de coisa ruim e assim as coisas vão acontecendo. É tudo muito rápido. É tudo muito rápido. Então, se você não seguir um padrão, você vai ficar esquecido. E, olha só, tem muita gente que nem tem tanto talento, mas que sabe trabalhar e está no topo. Música hoje, durante muito tempo, se disse que a música era sorte. Não, fulano deu sorte. Não, hoje é trabalho. Se você trabalhar, não estou dizendo que você pode se tornar um artista a nível nacional da noite pro dia. Não é isso. Mas, se você trabalhar, até o YouTube hoje, por exemplo, as pessoas não botam um vídeo e viralizou. Tem patrocínio, tem tudo que pode ser visto. Acontece de um vídeo viralizar assim? Pode acontecer. Mas é muito complicado. Até os grandes artistas hoje, por que que quando você clica no YouTube, você clica para ouvir uma música? E o anúncio é outra música, é parte do DVD de outro cantor, por que que ele está investindo naquilo ali? É uma forma. E eu estou falando de artistas renomadíssimos no cenário musical nacional e internacional. Por que? Porque eles precisam ser vistos. Não adianta mais ser talentoso somente. Tem que trabalhar. É verdade. Tem que ter preparo, estratégia. Exatamente. Tem muito trabalho nos bastidores, né? Para conseguir estar em evidência assim. Vender imagem e, assim, um caminhão de coisas assim, de estratégias, de pequenas estratégias que vão culminar em uma grande estratégia para conseguir a projeção desse artista. Então, é muita coisa. Isso aí. A gente está hoje, Rogério, é a nossa última edição dessa temporada aqui na Plena TV. Eu quero te pedir para deixar o seu Instagram, o seu contato, para as pessoas te acessarem, te contactarem aí. É só colocar lá, arroba Rogério Velasco, é o meu perfil do Instagram, e Rogério Velasco Oficial é o Facebook. Ah, beleza. Então, faça contato com o Rogério. Recomendo, porque realmente é um profissional de extrema competência. Rogério, a gente viu aí as pessoas logo nesse início de quarentena cantando nas suas sacadas e tinha uma música que estava em alta, né? Podemos dizer assim. Que é porque ele vive. E eu gostaria de aproveitar, porque hoje, domingo de Páscoa, a gente tem as reprises semanais também. Mas estamos aí, então, durante esse período tão importante, né? Para os cristãos do mundo inteiro. E eu gostaria que a gente terminasse o programa de hoje, então, com essa canção. É possível? Claro. Antes da gente partir para a canção, o Rogério já vai posicionando ali o violão. Eu quero agradecer muito o seu respeito, a sua companhia aqui em todas as nossas edições. Quero agradecer os meus patrocinadores, a loja Realiza Art Design, também o curso Margel. Agradecendo os meus parceiros, a Lívia Siqueira, Harry Studio, também a loja Dona Moça. Todos aqueles que colaboraram, direta ou indiretamente, para que o Conexão e Carreira estivesse durante todo esse tempo aqui no ar. Quero agradecer ainda toda a minha equipe técnica, porque sem eles nada disso seria possível. Agradecendo ainda todo o apoio da minha família e a Deus acima de tudo. Porque sem ele, sem a capacitação e a inspiração dele, nada disso estaria acontecendo. E é porque a gente crê que a gente vai finalizar o Conexão e Carreira cantando, levando para você essa mensagem de fé, de esperança, de alegria, de amor. Para que tudo isso, todos esses sentimentos bons, preencham o seu coração e a sua mente. Positividade sempre! E vamos juntos um mau sucesso! Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar A cruz pagou, por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, Que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Gratidão! Gratidão!